Aqui dá pra ver melhor É a cobra que pegou o saco O Duque é o maior do Duque? O Duque ele quer morder Aqui ele não morde a cobra Duque Duque, sai agora Eu não acredito que eu achei essa cobra Quando eu vi, parecia maior É, eu também achei Olha o tamanho realmente desse tamanho que eu falei É mais que isso É, eu sei Jessica Meu Deus Gente, o sapo tá pulando Vai sapo Então quer dizer que ela ainda não soltou o veneno Quem é do time do sapo Quem é do time da cobra Vamos fazer um bolão Sapo, sapo, sapo Não, o sapo já tá morto É, na verdade É muito legal isso Porque as pessoas tendem a surfer pelo mais baixo Eu gosto dos anfíbios Mas dos répteis também é legal Caraca, o tamanho? Meu Fui eu, vovó Olha o tamanho dela Dá vontade de tacar minha pedra Tirar a cobra da linda Não, não, não Você não vai fazer nada Tirar a cobra vai subir e vai te pegar Faz parte da natureza Esse é o almoço dela Igual nós vamos almoçar nossa carninha já já Pode comer Pode comer Comendo ela Olha lá Olha lá Olha lá Caraca Só que ela tá caindo Tá tomando Mas já era Por que ela não tenta tacar o sapacinho? Tentando Ela tá comendo já Não sei, talvez vai ficar com alguma coisa, né? Não, não vai ficar comendo Porque é natureza Imagina, você tá comendo uma carne Eu vou lá e tá com uma pele em tudo É a mesma coisa